Obrigado. Te guarde dentro do coração. Estou filmado. Estou filmado. Estou filmado. Estou filmado. Estou filmado. Estou filmado. Espera aí, vai. Um, dois, três e... Estou filmado. Estou filmado. Estou filmado. Estou filmado. Estou filmado. Estou filmado. E ela pegou e falava assim óh E ela pegou e falava assim E ela pegou e falava assim E ela pegou e falava assim E ela pegou e falava assim